A Casa Noturna, que pegou fogo na sexta-feira no centro do Rio de Janeiro, voltou a ter focos de incêndio hoje de manhã. O prédio está interditado e corre o risco de ruir. As primeiras testemunhas prestaram depoimentos hoje. Funcionários da Casa Noturna foram ouvidos na delegacia que investiga o caso. A polícia ainda não conseguiu fazer a perícia completa para descobrir as causas do incêndio. E para piorar, logo cedo, os bombeiros voltaram ao local para apagar o fogo. Uma escada estreita dá acesso a cômodos apertados e com pouca ventilação. O prédio está destruído. Isso tudo está desabando. Jorge era promotor de eventos do local. Tinha extintores, como eu falei, duas semanas antes o corpo de bombeiro esteve vistoriando o imóvel. E colocamos todos os extintores novos e tínhamos um bombeiro de plantão na casa. Por motivo de segurança, as paredes e os pavimentos do prédio serão escorados. Isso vai permitir a retirada dos materiais que pegaram fogo. Esses objetos vão passar por uma perícia. Segundo a prefeitura, o lugar inaugurado há 24 anos tinha alvará para funcionar como buffet e serviços de boate. O Ministério Público do Rio vai pedir laudos das vistorias do prédio. Hoje, o último bombeiro que estava internado recebeu alta. Quatro morreram. Para que aconteça uma fatalidade com quatro pessoas é porque muitas barreiras falharam. E isso tem que ser avaliado no contexto da operação como um todo e não na atuação de cada profissional. Porque certamente eles deram o melhor deles para fazer ali a campanha que tinha que ser feita para salvar vidas. E isso tem que ser feita para salvar vidas.